Estamos aqui pessoal Nesta manhã de segunda-feira 16 de agosto de 2021 Aqui diretamente na reforma do banheiro público Joaquim Gomes Alagoas Nós vamos mostrar aqui hoje Nesta reportagem o avanço completo Dessa reforma Já observamos aí na parte exterior Já concluído aí o assentamento da cerâmica E vamos entrar agora no banheiro feminino Já está aqui assentado o piso Completamente já com a cerâmica Eis aí os banheiros São quatro banheiros Observamos aí nas imagens que A cerâmica já está concluída E toda a parte aqui Dos quatro banheiros Já foi colocado o forro Olha aí Olha aí Só falta agora concluir Os vasos sanitários Colocação dos vasos sanitários Temos aqui um banheiro Para Deficiente físico Cadeirante E brevemente Esse banheiro aqui vai ser inaugurado Não tem previsão ainda Mas Brevemente vai ser Inaugurado Para Utilização Parte elétrica Já foi instalada Aí os forros O que temos aqui Comungor Mais uma reforma Aí sendo concluída Brevemente Pela Prefeitura Municipal De Joaquim Gomes Com recurso próprio Sapat aqui vai ter Chuveiro E O Coberto Cadeirante Deficiente físico Deficiente físico A Isso Du 의미 De�� Obrigado.